Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da TV SB Notícias dessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Para abrir a edição desse jornal, nos informamos que os trabalhadores dos Correios aqui de Santa Bárbara do Oeste, também da região, aderiram à greve nacional que foi iniciada sem prazo para a retomada das atividades. A adesão, segundo os trabalhadores do sindicato dos Correios de Campinas e região, era de 70%. A paralisação é, por tempo indeterminado, contra a retirada dos direitos e contra a privatização da empresa e da negligência em relação à saúde dos trabalhadores, em relação à pandemia do Covid-19. E em Santa Bárbara do Oeste, a cidade registrou na terça-feira, ontem, mais 10 novos casos do Covid-19. O município ainda não atingiu a marca dos 100 óbitos, porque uma morte registrada no dia 10 de agosto, segundo a prefeitura, foi reclassificada e descartada. Assim, a cidade contabiliza até o momento 3.586 casos confirmados da doença, com 99 mortos. Há ainda 970 casos suspeitos e 5 óbitos suspeitos, aguardando o resultado dos exames. São 2.990 casos curados da doença aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E a Secretaria de Saúde de Piracicaba registrou 115 novos casos do Covid-19 nas últimas 24 horas. No período, 4 óbitos foram registrados, sendo 4 mulheres. Uma de 51, outra de 60, 69 e 85 anos. Dessa forma, a cidade de Piracicaba passa a contar com os seguintes números da doença. 10.258 casos confirmados, 923 casos suspeitos, 12.480 casos descartados, 8.612 casos recuperados e 1.392 casos em tratamentos e, infelizmente, 254 óbitos. Então, nós precisamos ter muita cautela, continuando aí com as medidas sanitárias para que o Covid-19 seja controlado o quanto antes possível. Essa foi mais uma edição do seu jornal da TVSB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outras notícias e outros conteúdos. Um forte abraço e até mais!